Mas nós vamos começar por aquilo que é, tão pura e simplesmente, a maior competição de futsal feminino do interior paulista. Copa Record de Futsal Feminino. Cinco partidas vão movimentar hoje os ginásios das cidades da nossa região pela Copa Record de Futsal Feminino e a gente traz pra você os locais e também os horários de cada uma dessas partidas. É jogo pra dar com pau, rapaz. E ó, só jogaça, hein? Ginásio João Ferraz de Moura. Fica na cidade de São Miguel Arcanjo. Um abraço, hein? São Miguel Arcanjo e a gente tem uma audiência daquelas. Será, né, lá o ginásio era palco de duas partidas. Às oito da noite, Tararé contra Taquarivaí. E aí, na sequência, às nove horas da noite, tem São Miguel Arcanjo enfrentando Itapeva. Alô, alô, São Miguel Arcanjo e a torcida convidada, então. Partidas oito horas da noite, lá no ginásio João Ferraz de Moura. E três partidas estão programadas para o ginásio do Éden, na linda e bela Sorocaba. Sorocaba, sete e meia da noite, Boituva contra São Roque, oito e quinze. Aí tem Itu contra Iperó, clássico regional, um atrás do outro, ó. E aí, fechando a rodada lá em Sorocaba, Sorocaba enfrenta alumínio às oito horas da noite. Portanto, cinco partidas em duas cidades. São Miguel Arcanjo e Sorocaba, sediando essa rodadaça de quarta-feira, quinze de abril. E amanhã a gente vai trazer todos os resultados dessas partidas, hein. No Esporte Record interior de amanhã, todos os resultados, mostrar os gols. É aqui que você vai ficar por dentro do desempenho da equipe da sua cidade na maior competição de futsal feminino do interior. A gente viu que São Roque abre a rodada tripla lá em Sorocaba essa noite, né. E elas vão estrear as meninas de São Roque na Copa Record de Futsal Feminino. A gente tem mostrado as preparações, né, de cada uma das equipes, das atletas, né. E aí a gente foi também conhecer quem são as atletas que vão representar a linda, querida instância turística de São Roque. Quem são elas, Sal? Ou ele? Uma equipe jovem. A maioria tem entre 17 e 19 anos. Mas nem por isso menos experientes. As jogadoras de São Roque vieram de times de base do município. Uma exceção é Josi, que com 25 anos é como uma mentora para as mais novas. Procuro sempre estar ajudando elas, orientando como se posicionar dentro de quadra, manter a tranquilidade na hora de começar o jogo. Geralmente pegamos times muito difíceis, que tem contratação sempre, né. E por ser um time jovem, acaba ficando iludido, fica vendo assim, fica meio sem saber o que fazer. Mas elas estão, cada dia que passa, estão melhorando muito e estão jogando de igual para igual, como eu já posso dizer hoje. A estreia na Copa Record estava nos planos da jogadora. Mas um acidente vai deixá-la no banco por enquanto. Infelizmente não vou poder jogar porque na última partida acabei me machucando, deu um traumatismo na costela. Tenho uns 20 dias para tratar e meu objetivo é poder estar estreando em casa no dia 29. Enquanto este dia não chega, as colegas treinam muito para encarar Boituva, adversário que vem de uma vitória. Meninas que já há uns 3 anos jogando juntas, se conhecem bastante, isso faz a diferença. Pode ter certeza que a gente vai entrar na competição com muita garra, entrosamento, respeitando os adversários e buscar as vitórias, com certeza. Todas jogadoras são pratas da casa, orgulhosas por defenderem a camisa da cidade onde vivem. E se os adversários têm o peso do currículo de jogadoras contratadas, elas que estão juntas há 3 anos apostam no entrosamento. Tem times que pegam uma daqui e uma de lá, são boas, são contratadas, tem um currículo forte. Mas eu acredito que o entrosamento pode falar bem alto. Eu acho que o currículo não pode deixar dentro de quadro, a gente tem que entrar e ir como se fosse qualquer outra equipe. Não ficar pensando, elas são contratadas, elas são isso. A gente sabe do nosso potencial, a gente sabe que a gente pode ir bem além do que falam. A gente tem um entrosamento bom e eu acho que isso acaba ajudando a gente. Então a gente vai procurar botar esse quadro, para que tudo ocorra bem, para que a gente consiga ganhar o jogo. E a nossa expectativa é que a gente consiga chegar o mais longe possível. E assim unidas, estas meninas têm tudo para surpreender. Muito bacana, né? Essa é a essência dessa grande competição, feita por batalhadoras do esporte. Parabéns a todas as atletas de São Roque e de todas as cidades que participam da Copa Record de Futsal Feminino.